Cláudia Raia grávida aos 55 anos, então bora fazer fraldinhas? Olá meninas, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Edneia Marci, lá do Instagram Edneia Fraudos. E esses dias o assunto mais comentário da internet foi a gravidez da atriz Cláudia Raia aos 55 anos. E ela afirma que foi de forma natural. Olha que incrível! Cada vez mais as mulheres estão optando por engravidar mais tarde. E quanto mais tarde elas engravidam, mais apaixonadas elas ficam por esse momento da maternidade. E quanto mais apaixonadas elas estão, mais elas investem no enxoval do seu bebê. Pensando nisso, eu criei um barradinho rápido, fácil de fazer, pra você fazer muitas fraldas aí, pra atender todas as mamães e você não perder nenhuma venda. Vamos pros materiais? E pra essa aulinha de hoje, a gente vai precisar da rendinha, que eu tô usando a rendinha 100% algodão, ou tira bordada, como vocês conhecem, ou bordada em inglês. Mas é uma rendinha dessa, vocês podem usar a que você estiver aí em sua casa. Estou usando uma faixa de 74 por 3,5, que é pra fazer o viés. E uma faixa de 74 por 2,5, que é pra fazer o vivo. Aqui a gente vai iniciar. E a minha fraldinha, que já tá aqui, ela já tá feita a bainha. Eu vou iniciar fazendo... Colocando o vivo. Eu coloco o vivo direto na rendinha. Aí, daquela mesma forma que eu sempre faço em todos os vídeos, dobro o vivo ao meio. Dobrei aqui ao meio. E coloco ele aqui com a abertura pra cima. A parte aberta pra cima. E eu venho passando uma costura com um pezinho de máquina. Aqui, eu vou colocar rente, essa parte mais baixinha aqui da renda. Na verdade, era pra mim ter cortado esse aqui. Mas vocês cortem isso aqui, antes de costurar, que é pra ficar mais fácil de... De vocês alinhar o vivo. Eu vou arrumando certinho aqui, pra ficar rente, essa parte mais baixa aqui. Dobradinho. E venho passando a costura com um pezinho de máquina. Vou seguindo assim até o final. Lembrando que essa rendinha de tecido... Ela precisa ser do mesmo tamanho do meu vivo. Aqui, o meu vivo sobrou um pedaço, mas... São todos no mesmo comprimento. Tanto o viés, quanto o vivo. E arrumando... Aqui, eu corto o excesso e eu recorto essa parte aqui, ó. Pra ficar um acabamento bonito. É legal, sempre que vocês for costurar, fazer alguma barrinha, não tenha preguiça de refilar. Não tenha preguiça de fazer as medidas certas. Porque o acabamento, gente, é tudo. Você pode fazer uma peça simples, uma peça com pouco aviamento. Mas se ela tiver tudo retinha, se tiver as costuras retinhas, um acabamento limpo, você valoriza muito sua peça. Cortei aqui, aí eu reservo. Aqui na minha fralda, eu já tô com a minha fralda aqui. Tô usando a fralda 70 por 70. Olha, eu já fiz a bainha dela aqui, olha. Ela tá toda feita a bainha. Bainha normal mesmo, não... Não passo viés, nada. Já tá bordadinho aqui. Essa é a fraldinha do Breno. Eu venho aqui na parte de baixo e coloco a minha faixinha de 3,5. Olha, eu coloco aqui sobrando uns 3 centímetros aqui. Uns 3 centímetros, aí eu viro ela. Coloco aqui, rente a fraldinha, aí eu viro ela pra cá. Aí eu venho passando a costura aqui com o pezinho de máquina. Aqui eu deixo bem justinho aqui, ó, na minha fralda. Às vezes você, quando dobra, ela fica um pouquinho larga e você ajusta bem pra ficar bem justinho aqui. E venho passando a costura. Aqui eu tô do lado do avesso da fralda. E a minha faixinha tá com direito pro avesso da fralda. E vou seguindo até o final. Dessa forma, nessa mesma distância. Aí eu dobro aqui, cuidando pra ficar bem justinho. Pronto, e agora eu termino a costura. Processo no final. Agora, eu venho pra o direito da fralda. E eu puxo aqui. E ela já sai dobradinha aqui, ó. Puxei. Agora eu venho rebatendo aqui a parte do viés. Vai, dobro uma vez aqui. E dobro a segunda vez. E eu coloco em cima da costura. Venho rebatendo. Eu venho arrumando a minha fraldinha. Dobrando e colocando aqui sobre a costura. Dobrando e colocando aqui. Dobrando e colocando aqui. Tô chegando aqui no finalzinho Arrumo sempre, qualquer papinho que tiver, qualquer sobra eu vou arrumar Saiu aqui do lugar e eu volto aqui pra terminar retinho Pronto Terminei a parte do viés Tô cortando aqui as linhas Ficou assim, ó É o viés mesmo Normal Olha E agora eu vou colocar a minha rendinha A minha rendinha eu venho aqui e marco mais ou menos, ó Aqui onde inicia o viés, né? O viés vai ficar todo aparente Eu deixo bem em cima mesmo E eu venho passando a costura aqui Eu dobro aqui no início Dobro Essa rendinha aqui E eu venho arrumando ela aqui Deixando sempre retinho E eu passo a costura até No final Dessa forma E venho sempre arrumando aqui, ó Tirando qualquer ruga, qualquer papinho Porque eu posso sair até no final Rente Retinho Não, gente Tô chegando aqui ao final Aí eu venho Isso aqui eu já ensinei em vários vídeos Eu dobro um pouquinho aqui pra trás Primeiro, olha Dobro pra cá Aqui tá pequenininho E depois eu dobro aqui, olha Olha aqui, deu Dobro aqui Porque aí fica um acabamento muito bom Dobrei Agora aqui eu venho E passo a costura aqui Deixo bem retinho Arrumo Uso pinça, tesoura O que for Pra ajudar aí Mas é bom que Procura deixar sempre Rente Ó Costurei aqui, ó Corrente Aqui eu faço da mesma forma Sempre pela mesma forma que eu ensino Ó, dobro um pouquinho aqui pra trás Ó, venho aqui Dobro pra cá E eu passo a costura Que fica um acabamento muito bom E eu venho até aqui, ó O final Costurei Agora, pra não ficar aparente Isso aqui, ó Quando eu levantar Eu passo aqui uma costura Bem no meio dessas bolinhas aqui Pra prender bem A rendinha na fralda Eu venho aqui arrumando Sempre pra não Porque de repente Você tá passando a costura E a renda tá afastando assim, ó Aí tem que cuidar Tá sempre arrumando Sempre puxando Pra que ela fique sempre No mesmo sentido Passa com paciência Não precisa fazer rápido aqui Artesã não trabalha com Linha de produção Artesã trabalha sempre com cuidado Com carinho Eu sempre deixo minha fraldinha retinha Às vezes sobra um pouquinho no final Mas não tem problema Não pode sobrar muito Aí eu pego Vou ajeitar Aqui no final Sempre sobra Esse pouquinho Mas não tem problema É pouquinho Olha como ficou Ficou assim E aqui já está prontinha É um barrado bem delicado É um barrado bonito E rápido E fácil de fazer Agora eu vou passar E já trago aqui Pra vocês verem Passadinho Como que ficou E esse é o resultado final Da minha fraldinha Olha como ela ficou Eu acho que esse barradinho Ficou lindo É uma ótima opção Pra quem tá iniciando Pra quem não tem muita prática ainda Esse barradinho É fácil de fazer Rápido Dá pra você fazer Várias fraldinhas Pra ganhar muito dinheiro Aqui na produção Com esse barradinho Bonitinho A fraldinha que eu faço É... Você já conhece aí Eu não coloco viés Eu faço a bainha Normal Essa é a 70 por 70 Eu fiz também Na fraldinha de boca Olha como ficou A fraldinha de boca É da mesma forma Dá pra você fazer Tanto na fraldinha de boca Assim Dá pra você fazer Na fralda 70 por 70 Na fralda de ombro Dá pra você fazer Até na... Na toalha de banho Tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no meu canal Faça essa barrinha Eu quero ver as fotos Lá no meu grupo do Facebook Tá bom? Eu te espero lá Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo